Ricardo, lá no bairro de Água Fria, aqui em João Pessoa, um homem foi preso, preste atenção, um homem foi preso após vítimas relatarem aos seguranças e à polícia que ele estaria cometendo atos obscenos, libidinosos, enxerimento, teria mostrado... Dô no braço, fica cá. Teria mostrado... Ah, tá doendo meu braço. Tá doendo meu braço. Ele teria mostrado as partezinhas, enxerimento, vai falar as vítimas, o policial e o possível enxerimento. Na tela, na tela. Quando eu cheguei no supermercado aqui do Gás, no Atacadão, que eu entrei no Bairro de Me Deparei com um homem que tava com as partezinhas por lá de fora e tentando me mostrar. Eu entrei no... Ele tava no esmijador, eu entrei na cabine. Quando eu saí da cabine, ele já veio em cima de mim, com as partes do lado de fora, querendo me atacar. Aí eu tentei, contei ele, segurar ele, e comecei a gritar, tarado, tarado. Aí meu esposo, que também estava no banheiro, saiu. Aí na hora que ele saiu, ele tentou fugir, entrar no meio das mulheres. Aí eu consegui, contei ele, segurar ele, pra ele não correr nele. Aí chamei a... Comecei a gritar pela insegurança. A gente chamei o primeiro de segurança, ele disse que não era com ele. Era com o outro, só aí segurando ele, o indivíduo, e levando até a outra portaria. A gente lá encontrou a segurança. Aí ele ligou pra outra segurança de moto, aí ele foi lá. Eu estava saindo do banheiro, eu e minha esposa. E ele estava com as partes do lado de fora, querendo se esconder dentro do banheiro. E a gente aí chamou. A segurança, a segurança não... Não se identificou, disse que não era contra da gente, que a gente tinha que ligar pra polícia, que tinha que resolver ser a gente. A gente ligou pra polícia, a polícia foi. Aí ele estava querendo... Ele queria correr, mas a gente segurou ele. E ainda bem que a gente conseguiu, né? As outras mulheres que estavam dentro do banheiro, falaram também que já tinha acontecido isso várias vezes, ninguém tinha conseguido pegar ele. Porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quer dizer que as três vítimas aí estão mentindo. E dizer que eu estava... Que eu era... Estupador, sei o que, foi me acusando de um monte de... Por que você pediu desculpa, né? Por que a sua mãe... Porque se ele achou que eu estava... Aí se ele achou que eu... Tá, não é alguma coisa... Desculpa se eu não bora nada, não é uma coisa mais que eu tenho. Um possível ato limitinoso. Aqui dentro do banheiro. Em seguida aqui, trouxe as vítimas que viram e o acusado aqui do Parcetral, o delegado aqui de uma providência cadete. Ele falou alguma coisa com você a respeito? Não, está falando agora aqui. Ele está falando agora. Ele pediu pra não falar nada, e saiu o direito dele. É, com o delegado aqui, ele vai se explicar. Deixa eu mandar um abraço pro Sargento Vombrão, atender a ocorrência aí. Sargento, contem nisso pro senhor. Se alguém encontrar o Sargento Vombrão aí, diga que eu mandei um abraço pra ele, ele atender essa ocorrência aí, ó. Você viu aí as vítimas, né? Testemunhas que disseram que viram... Eu não vi nada, graças a Deus. Eu não vi nada, tá? Mas as vítimas viram que seriam atos libidinosos e obscenos dentro do banheiro. E correram atrás dele, ele entrou dentro do outro banheiro. Tá? Eita. Agora o que eu destaco, sabe o que é? Segundo as vítimas aí, quem está falando são as vítimas, não sou eu, apenas estou... É um papagaio. Eu estou repetindo o que as vítimas falaram. Que chamaram o segurança do supermercado. Aí disseram, não, não é comigo não, é com outro. É o carro não. É com outro segurança, não é comigo não. Rapaz, tem um cabo aqui mostrando o negócio. É aquela que dá cor aqui. Não, não é comigo não, é com outro segurança. E aí? Hein? Com a palavra aí, todo mundo que quiser falar, que fala, viu? Eita, rapaz, o negócio, né? 12h40, chama o magão pra cá. Chama o magão pra cá.